Olá, gente! Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de uma trilha que eu fui agora há poucos dias atrás, que se chama Brühlfjell. Fjell, em norueguês, quer dizer montanha, então é a montanha Brühl. Antes da gente começar, lembre-se de se inscrever e de dar um joinha, que sempre que eu posto algo novo você vai receber uma notificação, então lembre de apertar também no sininho, beleza? Vamos lá! Então, antes da gente começar, eu vou mostrar um pouquinho da nossa viagem. Nós saímos de casa às 5 da manhã, porque da cidade onde eu e minhas amigas moramos, leva-se mais ou menos 4 horas e 30 minutos para chegar no destino do estacionamento de onde a gente vai começar a nossa trilha. Então, vamos lá! Um pouquinho de informação sobre Brühlfjell, a montanha Brühl. Essa montanha está localizada em Onasira, nos arredores de Fleckfjör, no sul da Noruega. São buracos e cavernas na montanha, que é um destino muito popular para caminhadas aqui no sul da Noruega. Esses buracos foram criados durante a Era do Gelo, há mais de 20 mil anos. O mar alto e agitado continuamente batia contra os penhascos rochosos, criando buracos nas montanhas, que costumavam ser mais altas do que o Monte Everest. Uma vez no topo das falésias, você pode ter uma vista panorâmica de toda a costa até o farol lista. Esta é uma oportunidade perfeita para tirar fotos, então certifique-se de ter uma boa câmera, porque o visual é completamente fascinante. No topo de Brühlfjell, você verá uma caixa de correio. Isso é muito normal aqui na Noruega. Então, você vai poder colocar o seu nome, a sua nacionalidade, a data e talvez até um recadinho, para que talvez você ache outro brasileiro por lá e é muito legal poder ler. A maioria das montanhas da Noruega tem isso, de quando você chega no topo, tem uma caixinha de correio, onde tem um livrinho com as canetas ou lápis dentro para você escrever. Que assim também, as pessoas que organizam os passeios que marcam, faz as marcas para as pessoas não se perderem nas trilhas, elas têm mais ou menos noção de quantas pessoas visitam o local todos os anos. E por isso fazem isso. Legenda Adriana Zanotto 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 A escalada. Ai, essa escalada, que na verdade é primeiramente uma descida. Você poderá descer até as cavernas que ficam ao lado do mar. Vale muito a pena. Mas muitas vezes essa é a parte mais temida da maioria das pessoas. Então, se estiver chovido ou se o gelo ainda estiver derretendo, não vá. Porque as pedras estarão molhadas. E isso ficará muito mais difícil para você poder descer. Porque vai ficar muito escorregadio. Caso contrário, se você tiver sorte, assim como eu e as minhas amigas tivemos, sorte não, né gente? A gente primeiro olhou tudo para ver se o tempo estaria do nosso lado. E graças a Deus esteve. Mas então, se estiver um tempo bom, como a gente pegou, é fácil. E eu recomendo muito vocês a descerem até as cavernas e subirem, claro, até o topo da montanha novamente. Se você gosta de aventura, essa é uma ótima pedida para você. Mas, se você tem medo de altura, então você deve estar preparado para não descer até as cavernas. Mas eu queria acrescentar que a fase de escalada não é impossível, de forma alguma. Tem degraus que eles colocaram de ferros, que foram perfurados na montanha, para que você possa ficar em pé e descer, como se fosse um tipo de escada. E há um cabo de aço onde você poderá se segurar. Tente, mas se você sentir mesmo que não dá, então não vá. Não adianta você se esforçar e arriscar sua vida por apenas um passeio. Vale a pena ir de qualquer jeito? Não, gente, não vale, né? Porque, cara, se for para você se machucar, é melhor ficar onde você está. Mas o passeio, em geral, vale muito a pena. Você pode ir e não descer até as cavernas. Você pode ir somente até o topo da montanha. O que também já é impressionante. É muito lindo. É a perfeição de Deus em vida, o que você verá. Então, eu, cara, todas as pessoas que gostam de aventura, que gostam de escalar montanhas, que gostam de fazer hike, trilhas. Então, gente, esse é o melhor pedido para vocês. Então, aí vocês vão me perguntar, e qual é a altura dessas montanhas? Porque parece ser muito alta. Mas não, gente. O Drifiel só tem 184 metros de altura. Então, não é uma montanha muito alta. O que dificulta é que tem vários lugares onde você pode ir. Você pode fazer uma caminhada mais fácil e uma caminhada mais difícil. Eu e as minhas amigas, nós escolhemos dar a volta completa. Então, quando vocês verem o mapa, tanto no começo do vídeo, como depois, quando a gente chegar no estacionamento, você verá que tem a volta completa. Onde tem verde é a parte mais fácil. Onde tem azul é a mais ou menos. A vermelha é difícil. E a preta é a exparte, que é a melhor. Ó, me desculpem, eu não sei dizer isso em português. Deve ser especialista. Deve ser isso. Então, é isso, gente. Se vocês vierem à Noruega, vocês têm que fazer uns hikes, porque aqui nós vivemos disso. Ah, mais uma coisa. Não sei se vocês prestaram atenção no vídeo, mas em algumas partes tem umas manchas azuis no caminho. Ou então, uns pauzinhos azuis no meio do caminho. Isso é para marcar que isso é uma trilha. Então, aqui na Noruega, em todas as trilhas que você vai, você vai ver marcado. Ou com azul, algumas vezes com vermelho, mas 90% são azul. A marca que vai ter, ou vai ter uma pedra no chão, uma pedra grande no chão. Ou vai ter nas árvores. Até que você chegue à próxima placa, porque, claro, tem placas por todos os lados. Aqui na Noruega, as pessoas que são responsáveis pelas trilhas, elas têm muita responsabilidade. E elas fazem um ótimo trabalho. Então, estejam preparados. Mais uma coisa, lembre-se de sapatos. Vocês vão ver que na hora da descida eu até mostro o meu sapato, que é para vocês terem noção de que é muito importante, gente. Por favor, não façam trilha com sapatos, com tênis. Porque não é legal. Você vai molhar o tênis. Você não vai voltar com o tênis limpinho para casa. E outro, é super perigoso, porque é muito escorregadio. Até mesmo se tiver um dia bom, você pisar numa pedra que seja lisa, que não tenha muito atrito, você vai escorregar e você pode se machucar. Então, lembre-se disso. Eu farei mais um vídeo falando sobre o que você deve ter na sua mochila quando você vai fazer trilha em países frios. Tá bom? Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir. Lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder nosso suor sagrado. É bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. E selvagem, 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 selvagem. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro. Mas deixe... Se cuidem. Lembre de dar joinha. De se inscrever no canal. E é isso aí.